Olá, Novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Ezra, hoje é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Já aproveita, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós vamos relembrar a novela Três Irmãs. E eu quero saber que flop foi esse. É daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí. Três Irmãs foi uma novela exibida pela Rede Globo na faixa das 7 da noite, escrita por Antônio Calmon, com direção-geral de Denis Carvalho e José Luiz Vila Marim, que estreou no dia 15 de setembro de 2008, completando hoje 13 anos de sua estreia. E teve um total de 179 capítulos. Vou relembrar com vocês a sinopse bem resumida dessa trama, e depois a gente vai conhecer um pouquinho mais dos bastidores da novela. Na sinopse, o fio condutor era a tradicional família Jequitibá, composta só de mulheres que descendiam do fundador da cidadezinha de Caramirim. Elas são conhecidas como As Jequitibá. A matriarca Virgínia, vivida por Ana Rosa, é uma mulher amorosa que não esmoreceu quando o marido Augusto, José Wilker, a abandonou, morrendo poucos anos depois. Sozinha, ela passou a apoiar e proteger as filhas Dora, Cláudia Abreu, Alma, Giovanna Antonelli e Suzana, Carolina Dickmann. As três irmãs também se unem em torno da mãe com o mesmo objetivo. Dora, a mais velha, é viúva. Jovem, bela e inconsequente, gosta do bom e do melhor. Mãe do garoto Marquinho, Victor Novello, mora com a sogra Violeta Áquila, Vera Holtz. Uma mulher rica e arrogante, que é a culpa pela morte prematura de seu filho, vítima de um acidente automobilístico. Com a chegada do ortopedista Bento, Marcos Palmeira, ela inicia um romance que encontra opositores nas famílias dele e de seu falecido marido. Alma, a filha do meio, é uma médica ginecologista muito competente, embora um pouco atrapalhada e engraçada. Encantadora é uma idealista que trabalha na sua profissão pela condição da mulher, mas que tem um dedinho podre para os homens e ainda não encontrou o companheiro ideal. Com o início da doença da mãe, ela volta para Caramirim, onde reencontra Greg, Rodrigo Hilbert, uma paixão da adolescência. A mais nova é Suzana, a adotada. Exímia surfista, linda e esportiva, tem um quê de selvagem e não leva desaforo para casa. Ela também é a professora de geografia ali daquela cidadezinha. Namora Xande, Dudu Azevedo, porém a relação mais parece uma dívida de gratidão, já que ele ficou com um defeito na perna ao salvar a sua vida. Com a chegada à cidade do surfista Eros, Paulo Vilhena, Suzana repensa o compromisso com Xande, levando o rapaz ao desespero. Em Caramirim também tem a história de Valdete, a chegada à cidade dessa mulher misteriosa, despachada, sábia, divertida, vivida pela Regina Duarte, que não tem papas na língua e que encanta muitos enquanto enche outros de temeridade. Ela sabe segredos do passado da megera violeta Áquila, que cede à sua chantagem, vendo-se obrigada a empregá-la como governanta em sua mansão. O motivo de ceder a essa chantagem e qual é o segredo que Valdete com W tem nas mãos é uma coisa que a gente descobre, né? Quem conseguiu acompanhar a novela até o final, durante a trama. Bom, como vocês puderam ver, essa sinopse não diz nada, né? Na verdade, ela é mais uma descrição dos personagens principais do que realmente a história da trama, porque, de fato, Três Irmãs não tinha história nenhuma. E, por isso, ela foi um flop tão gigantesco. Mas, antes da gente concluir esse flop que foi Três Irmãs, vamos saber um pouquinho mais dos bastidores, das curiosidades dos Três Irmãs. Juventude e Surfe são temas recorrentes nas obras de Antônio Calmon, que já tinha roteirizado, no início da sua carreira, os filmes Menino do Rio e Garota Dourada, dos anos de 82 e 84, para o cinema. Também foram temas frequentes em suas tramas novelísticas o Surfe e o Cotidiano de Cidades Litorâneas, que inspiraram Três Irmãs. Nós também podemos ver esse clima, né, de praia, sol, verão. Em novelas como Top Model, de 89, que ele escreveu com Walter Negrão, Vamp, de 1991, Cary Coroa, de 1995, Corpo Dourado, de 98, que foi o ápice, né, deste tema, para o Antônio Calmon. Mas, além de sol, praia, corpos sarados à mostra, Três Irmãs também abordou assuntos como especulação imobiliária, descaracterização de uma cidade histórica e ecologia. Três Irmãs, então, foi o Alerta Vermelho, né, foi a novela que acendeu o Alerta Vermelho para o esgotamento de tramas, onde a fórmula era Surfe, Adolescência e Cidade Litorânea, que era uma marca muito específica do Antônio Calmon. A gente não via muito outros autores abordando esse clima, né, nas suas novelas. E, apesar de ter estreado bem no Ibope, a novela foi perdendo força ao longo da sua exibição, e acabou por não escapar do título de novela das sete, com a pior média de audiência geral da história, até então, ficando com 24 pontos na Grande São Paulo. O horário das sete da Globo vinha desde 2006, com uma sequência de novelas que ficaram com o Ibope bem abaixo do esperado. Pé na Jaca, Sete Pecados, Beleza Pura e Três Irmãs fizeram parte desse pacote. O horário só se restabeleceu na audiência, a partir de Caras e Bocas, de 2009, que foi a novela substituta à Três Irmãs. A escalação do elenco sofreu alguns percalços. Elenco esse, que mesmo sofrendo todos esses percalços aí, acabou sendo um elenco grandioso pra uma novela tão pífia, né, e no horário das sete. A personagem Virginia, por exemplo, uma das principais personagens maduras da trama, foi primeiramente oferecida à Regina Duarte. Mas a atriz preferiu interpretar a Valdete, né, ela escolheu fazer o papel de Valdete, alegando que esse seria um trabalho completamente diferente de tudo que ela tinha feito na TV até então. Com a recusa de Regina Duarte pra Viver Virgínia, a produção escalou René de Villumont. Ela tinha acabado de fazer um grande sucesso no ano anterior, em Paraíso Tropical, mas a atriz preferiu recusar o convite e manter-se afastada da TV, como ela já havia feito alguns anos antes, né, quando ela ficou nove ou onze anos sem fazer novela, voltando apenas em Paraíso Tropical. Ela empolgou os diretores da casa que a convidaram pra fazer Três Irmãs, mas ela realmente preferiu continuar afastada depois de Paraíso Tropical, e ela fez muito bem em recusar esse convite, diga-se de passagem. Então, Nívia Maria chegou a ser escalada para viver a mãe das Três Irmãs, mas acabou sendo substituída pela Ana Rosa. O trio de trambiqueiros Valéria, Vidigal e Chuchu, vividos pela Graziella Moreto, Luiz Gustavo e Otávio Miller, Três dos personagens mais populares da novela tiveram que deixar a trama. A Graziella deixou a novela quando se descobriu grávida, e já os seus parceiros de cena saíram sem maiores explicações. Então, acho que eles queriam que funcionasse o trio cômico mesmo, né, o trio de trambiqueiros cômico na trama. Com a saída da Graziella, os dois, né, o Luiz Gustavo e Otávio Augusto, podiam continuar, mas acabaram limando eles da novela. Acho que a novela já estava tão mal das pernas, né, com a audiência tão baixa, que eles acharam que não era necessário manter atores tão tarimbados numa trama tão fracassada. O ator Marcelo Novaes foi vítima de agressão física enquanto gravava a novela, né. Ele levou um soco, que o deixou gravemente ferido e afastado da trama por um bom tempo. O episódio ocorreu em uma boate do Rio de Janeiro, em 2008. A atriz Solange Couto, por sua vez, também teve que ficar afastada da novela. Em dezembro de 2008, ela foi vítima de uma isquemia cerebral, que é a formação de um coágulo em uma artéria do cérebro. Mas logo em seguida, já recuperada, ela voltou à novela. Ao livro Autores e Histórias da Teledramaturgia, o autor Antônio Calmon revelou que a personagem Dora, de Cláudia Abreu, seria um pouco mais pesada, mais densa, mas mudou o perfil da personagem a pedido da atriz. Sobre isso, ele declarou o seguinte, abre aspas, Em busca de ondas perfeitas e um belo visual, a equipe de três irmãs viajou para Bali, na Indonésia, para gravar as primeiras cenas da trama. O objetivo foi mostrar não só as praias, mas também a cultura e o povo daquele país. A novela contou também com cenas gravadas nas praias de Grumari e da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro e também em algumas praias de Florianópolis. Completamente inexperiente na prática do surf e para a devida composição de seus personagens, os atores Marcos Palmeira e Carolina Dickmann participaram de aulas sobre o esporte nas praias cariocas. Denis Carvalho chegou a ir a Las Vegas para comprar um software que permitia justapor o rosto do ator ao de um surfista profissional em ação. Em seguida, Carolina Dickmann e Rodrigo Wilber foram a Los Angeles fazer suas respectivas fotos em 3D, para que essas pudessem ser inseridas nos efeitos realizados pelo programa. O figurino foi assinado por Helena Gastal. Regina Duarte participou com algumas sugestões para sua personagem em Valdete. O guarda-chuva, por exemplo, foi comprado pela atriz em Paris, fazendo uma alusão à personagem Mary Poppins do cinema. Vivida por Julie Andrews, no filme dirigido por Robert Stevenson e lançado em 1964. De fato, a personagem era bem lúdica, mas a Regina Duarte inventou tanto na composição da Valdete que a mulher ficou sem perna em cabeça. A novela já era esquisita e a personagem acabou ficando mais esquisita ainda dentro de uma novela esquisita. Para as chamadas da estreia, a Globo usou um recurso até então inédito. Inseriu uma espécie de teaser, que são pequenas divulgações animadas, nos encerramentos das novelas que já estavam no ar. As chamadinhas apareciam dividindo a tela com os encerramentos e, a partir de então, esse recurso passou a ser fartamente utilizado. Na manhã do dia 18 de julho de 2008, um princípio de incêndio atingiu parte da cidade cenográfica, que estava em construção para a novela. O fogo foi rapidamente debelado pela brigada de incêndio da Central Globo de produção, sem que ninguém tivesse ficado ferido. A recuperação das instalações não prejudicou o cronograma de gravações da novela, uma vez que a área danificada representou apenas 15% dessa cidade cenográfica. A cantora californiana Kobe Kiley e o cantor australiano Peter Murray gravaram participações especiais entre as irmãs, cantando suas músicas da trilha sonora da novela. A dela era Midnight Bottle e a dele Summer Erika. O brasileiro Lulu Santos também apareceu cantando em um show para os frequentadores da Praia Azul, cenário da trama, no último capítulo. E foi assim que se encerrou a novela, né? A última cena de Três Irmãs foi aquela típica festa, né? Na verdade, um luau, já que a novela se passava numa cidade litorânea. Mas a gente já viu esse recurso em várias outras novelas que terminaram com festa, com todo o elenco confraternizando. E assim também foi o final de Três Irmãs, que foi encerrada com o show do Lulu Santos e um luau na praia com todo o elenco. A novela terminou, como começou, cheia de clichês desinteressantes. Alma, Suzana e Dora viraram produtos de beleza. Em parceria com a Globo Marcas, a Griffith Cosméticos, em Beleze, criou a linha de hidratação para cabelos Novex Três Irmãs, que é uma novela que nunca foi reprisada. E essa aqui eu acho muito justo mesmo, porque não tem razão de ser. Foi uma novela muito, muito ruim. Agora eu vou dar aqui o meu palpite pessoal, né? Minha opinião pessoal sobre Três Irmãs. Bom, eu tive grande expectativa. Aliás, esse é um tema que eu pretendo fazer um vídeo sobre, né? Tramas que eu criei muito expectativa e que tive grande decepção. A mesma medida de expectativa foi o tombo que eu tive quando a novela entrou no ar. Três Irmãs, pra mim, prometia muito, principalmente por causa do elenco. Era um elenco muito estelar pro horário das sete. Eu já só tinha visto algo parecido com As Filhas da Mãe, sete anos antes, que já tinha dado ruim, mas mesmo sendo um fracasso de audiência, eu consegui gostar de As Filhas da Mãe, porque o Silvio de Abreu, ele é muito bom em tramas de comédia às sete da noite e eu gostei daquele humor dele, enfim. Já o Antônio Calmon vinha numa espiral de fracassos, né? Ele tinha feito, quatro anos antes, começar de novo, que tinha sido uma novela muito ruim, mas era uma novela mais adulta, mais séria, diferente desse clima de adolescência, de cidade litorânea, de corpos sarados, dourados, enfim. Então ele tinha mudado um pouquinho o estilo dele. Com o Começar de Novo, eu achei, assim, pode ser uma novela boa e tinha uma premissa legal, né? Uma história de amor entre um casal maduro que é separado na juventude, depois se reencontra. Mas Três Irmãs não tinha nenhuma premissa interessante. Era um bando de histórias soltas, assim, largadas. Ah, Três Irmãs, mas quem são essas três irmãs? Qual a importância delas na trama? O que elas vão fazer de interessante? Nada. Eram só três grandes atrizes, grandes estrelas da Globo, né? Cláudia Abreu, gente, fazendo uma novela das sete. Acho que foi a primeira novela das sete da Cláudia Abreu, não tenho certeza. Mas, assim, como é que você me pega uma Cláudia Abreu depois de uma Laura de celebridade, sabe? E coloca numa novela das sete, só por amizade mesmo, ao Denis Carvalho, né? Que é um grande amigo da Cláudia Abreu, pra ela ter aceitado aquilo. Giovanna Antonelli, a mesma coisa, gente. Carolina Dickmann, que é uma atriz super popular, assim, né? Uma estrelinha da casa também. Aí você pega uma Regina Duarte. Na época, eu ainda achava a Regina uma atriz grandiosa, então eu fiquei muito empolgado pra ver o trabalho dela, prometia ser uma coisa diferente. Maite Proença, que eu adoro. Vera Holtes, José Wilker. Gente, um grande elenco. Então a primeira coisa que me empolgou demais foi esse elenco. Eu falei, gente, vai ser uma novela incrível. E a novela não tinha trama, não tinha história nenhuma. Então, assim, foi muito decepcionante. Então, eu digo aqui com a boca cheia de que foi um fracasso, foi muito ruim, foi péssima, não merece reprise. Não... Eu tava vendo cenas, chamadas da novela e eu fiquei assim, gente, o que que tem essa novela de história? O que que tem essa novela pra oferecer que a gente já não viu 500 milhões de vezes? Eu não sei o que aconteceu com o Antônio Calmon, não sei se já tava muito de saco cheio, mas ele chutou o balde e até hoje que está fora da Globo, né, acho que nem é mais funcionário da Globo e acho que ele tá feliz também, não tá sentindo falta, não. Eu gostaria muito de assistir uma nova novela do Calmon, voltando repaginado, voltando descansado, sabe, depois de tudo o que ele trabalhou durante muito tempo, que ele devia, né, já tá realmente de saco cheio, mas já deu tempo aí dele criar novas ideias, novas histórias, então eu gostaria muito de ver toda essa velha guarda que já não tem mais contrato com a Globo, fizeram grandes fracassos, né, nos últimos trabalhos, eu gostaria de rever na Globo novamente com histórias novas, não sei se isso vai acontecer com o Calmon, mas tá esse registro de três irmãs que eu queria muito falar, mas foi muito difícil fazer esse vídeo porque eu comecei, parei, gravei, regravei, era uma história que não me empolgava a falar, apesar de eu ter vontade de falar sobre ela, quando eu começava a ler as informações e falar, ai, que chato, né, porque eu não tenho muito o que falar da história, mas é isso, gente, então, Três Irmãs foi um grande flop, espero que vocês agora já saibam que flop foi esse, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou da novela, se você assistiu, se você gostou, se também detestou, me segue nas redes sociais, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo, tchau!